Imagina antigamente que dava a Caixa Econômica para um grupo político, o Banco do Brasil para outro, o Ministério da Infraestrutura para roubar para outro, que não concluia obra nenhuma. Você sabia que no governo Bolsonaro o ministro Tarciso já concluiu mais de 150 obras sem aditamento de preço e no prazo? Isso aqui é muito importante, minha gente. Um governo que tem compromisso com o povo não quer fazer obra para aparecer, quer fazer obra para beneficiar o povo. Por isso que esse governo está concluindo obras. Ele não tem interesse de fazer nome em cima de coisas para o pessoal lembrar que ele fez alguma coisa que não tem muitas vezes nada a ver com a necessidade do povo brasileiro. Então, esse governo está concluindo obras que são essenciais para a nação brasileira. Essa que é a verdade. Agora, eu vou dizer só mais um dado que eu não vou deixar passar nem de jeito nem de maneira. Só para lembrar a vocês que o dinheiro que o governo federal mandou para prefeituras e governos estaduais dava para fazer mais de 40 mil leitos de UTI de ponta e evitado a morte de milhares de brasileiros na pandemia e foi roubado o dinheiro na maior safadeza. E aí, vocês querem um exemplo? O governador da Bahia nomeou um ladrão. Eu estou chamando aqui. Manda ele me processar. O governador da Bahia. O governador da Bahia nomeou um ladrão chamado Carlos Gabar. Me processa, vagabundo. Sabe o que é que esse cara fez? Sabe o que é que esse cara fez? Comprou 49 milhões e pagou a vista de respiradores numa empresa de maconha. Os respiradores nunca chegaram. Vocês já pensaram quantos baianos e nordestinos morreram por causa de um vagabundo canalha desse? E aí, para terminar aqui o meu tempo, e aí a CPI da safadeza protege esse vagabundo porque a casa cai de governador e de gente aqui do Nordeste e depois quer acusar que o presidente não fez nada pela pandemia. Vamos parar com isso, minha gente. E para terminar, para você não ficar confuso, o Estado é laico e tem que ser. Sabe o que é que significa Estado laico? É o Estado não pode ter religião. E está correto. Quem tem religião é o povo. O Estado é laico, mas não é laicista. Ele não é contra a religião. O povo brasileiro é religioso. O Estado não tem preferência por religião. Corretíssimo, é isso mesmo. Agora, não vem para cá com essa ideologia do inferno para tirar a liberdade religiosa e a liberdade de expressão do povo. Bem, eu termino dizendo, Deus abençoe a Bahia, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o presidente e vem tempos de bênção para a nossa nação. Deus abençoe a todos.